Que isso, com a virada eu vou dormir de novo cara, eu vou dormir de novo, pelo amor de Deus Na moral, os caras ganharam a copinha esse ano, acabando com aquela piada Os caras ganharam o Sub-20 e agora ainda quer ganhar, mano, tem o Sub-17 Puta que pariu meu amigo, que ano, foi a base do Palmeiras e que ano para os antes, hein Negócio foi difícil pra cacete, então vem chegando Vamos reagir rapaziada aqui, agora final do Brasileirão Sub-17 Grêmio e Palmeiras, mano, realmente a base do Palmeiras aí dominou no futebol brasileiro esse ano Não teve como a base dos caras esse ano, mano, deu muitos frutos, ganhando vários títulos E a gente vai aqui reagir a mais um deles, vamos reagir aqui a partida Tanto que o vídeo até tá saindo um pouco mais tarde, mano, ontem, mano, foi uma loucura pra mim Cheguei em casa aqui tarde e literalmente deixei pra gravar agora de manhãzinha Então acordei agora cedinho, ó, 6 e 10 da manhã pra gravar pra vocês aqui o vídeo Porque eu sei que tem muita gente que gosta do vídeo do Palmeiras aqui no canal Então pra atender a todos vocês, vamos aqui reagir a tudo de bom que aconteceu nessa partida, certo? Então já vem chegando, a gente tá em clima de Copa do Mundo, rapaziada Já tá começando, em breve, domingo já começa Então se inscreva, faça parte da Família Conexão Fla Norte E nos ajude a chegar à nossa nova meta de 18 mil inscritos O seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento Dependente do clube que você torce, cara, você é muito bem-vindo aqui nesse canal, certo? Então, Copa do Mundo chegando, vambora ver tudo de bom que aconteceu, mano Vamos lá, vamos lá ver o que o Palmeiras aprontou mais uma vez Então, vambora Vamos lá, eu também não me responsabilizo pelos vizinhos É cedo, não tô nem aí, pelo menos não é de noite, eu posso gritar E rapaz, você encaixou o goleiro ali já, a primeira Já tinha sido um drible ali Caramba, no meio de treino o cara conseguiu um passe, velho Ih, rapaz, caiu de bunda no chão, piticou Ó, o chute pra fora, passou perto pra cacete, irmão Caraca Caraca, é sub-17, o bizarro é que o normal seria o Ender que está aí, né, mano Ou no sub-20, o moleque tá no profissional fazendo gol já, velho Impressionante, ó, o chute quase agora no Grêmio chegou Ah, deu impedimento Achei que ia dar um pênalti ali Deram uma encochada de leve no camisa nova do Grêmio Caralho Rapaz, ah, não sei, hein, mano Eu achei que era a mesma linha ali, hein Vai pedalar, meu garoto? Vai pedalar, pedalou Ele foi, ele foi Nossa, a gente tirou ali a zaga O discípulo de Gustavo Gomes Vitor Reis Encostando ali o O zagueiro Ih, rapaz O Gabriel Maleta É a possibilidade de sair pelo jogo aqui também No espaço que tem o Avenida Olha só Olha só Voltou Eita Se essa bola entra Ia ser um peixinho bonito, velho Nossa senhora Que golaço Uh, garoto Que isso Que golaço do Grêmio, velho Caralho A bola foi no travessão Porra, golaço, velho Olha Olha aí, ó Logo depois, velho Puta que pariu Nem teve tempo direito ali, mano Toque de cabeça E o Palmeiras já empatou Quase acabando Nossa senhora Meu Deus do céu Que golaço é esse De novo Só vale golaço No alvo Que isso, não Depois dessa, não Vou parar tudo Vou parar tudo, pô Depois dessa Que isso Que isso Com a virada Eu vou dormir de novo, cara Eu vou dormir de novo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Depois desse gol Voltou pra guinar, velho Voltou pra guinar Eu vou dormir Não Porra Não Eu não acredito, cara Como é que ele bate Um pênute desse, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá Continuar essa porra, velho E é isso, velho E é isso E o alto apitou Não tem de bom Mais um, né, mano Que que é isso Que trabalho é esse Que os caras fizeram esse ano, hein, mano Que trabalho é esse Caraca, mano Até no sub-17, mano Não teve jeito, mano Não teve jeito Os caras venceu no sub-17 Venceu no sub-20 E no profissional Venceu o brasileirão também Dos marmanhos, como eu diria E, mano Não é à toa Semana passada O Flamengo perdeu pro Palmeiras, né, mano Ainda tem até esse vídeo Aí no canal De reagir nas penalidades Daquele jogo lá Que, pelo amor de Deus Foi foda, mano O Flamengo teve a chance ali Mas acabou perdendo Nos pênaltis Acontece E agora o Palmeiras vence Mais uma vez Agora o Grêmio, cara Então, pô O trabalho do sub-17 O trabalho da base Tá sendo bem feito, né Então pro ano que vem É muito promissor, cara É muito promissor, né À toa que Nos últimos anos O Palmeiras tá revelando Até bons nomes ali Tá revelando aí Sempre Nessa nova leva aí Teve o Danilo Teve o Patrick de Paula Que agora não tá tão bem mais Mas teve o Gabriel Menino Teve o Gabriel Verón Mais atrás O Gabriel Jesus Então, recentemente O Flamengo está formando Jogadores, né Então O trabalho da base Tá sendo muito bem feito A gente tem que admitir, né Porque eu sou Flamengo Mas tem que falar também, mano Assim como o Flamengo Também tá fazendo um ótimo Trabalho na base Então, pô Por isso que as duas equipes São as maiores potências Atualmente no futebol brasileiro E isso vai permanecer Por um bom tempo ainda É isso, pessoal Muito obrigado mesmo De coração Você que ficou comigo Aqui até no final do vídeo Certo? Copa do Mundo Tá chegando Então, mano Cobertura super especial Aguardo vocês aqui Porque o futebol Não parou Beleza? Então Tamo junto Beijo no coração de todos É nóis Tchau